Bom dia, irmãos queridos. Nesta quinta-feira, dia 15 de dezembro, antes da meditação de hoje, vamos ouvir este testemunho que nos alegra e diz como Jesus está operando no nosso meio. Olá a todos, sou Verônica, da equipe Yeshua San Maximiliano Kolbe, de Bolonha, Módena. Neste final de semana, tivemos um belíssimo Yeshua com 14 cursistas. Estávamos em 23 de equipe, com também alguma ajuda das equipes Yeshua de Bolonha e do Vêneto. Neste Yeshua, tivemos a graça de ter dois irmãos muçulmanos, que entretanto estavam muito abertos a tudo, participavam das dinâmicas, escutavam atentamente. E o irmão de rua, que é amigo do Modu, um irmão que está acolhido nas casas de acolhida de La Métia. Olá a todos, sou Suzana. Uma cursista escreve, Uma outra cursista que participou desse Yeshua escreve, Sentiu cultivada a minha relação com Jesus como uma amizade verdadeira, muito profunda. Vi como um presente os irmãos que Deus colocou ao meu lado nestes dias. Senti definir-se melhor os meus sentimentos e a minha fé em Deus. Senti-me profundamente amada e senti crescer a caminhada ao lado do meu namorado aqui presente. Paz e alegria! Bom dia, queridos irmãos e irmãs! Depois desses belos testemunhos, vamos agora nos concentrar no Salmo 29, 30. Mudaste em dança o meu lamento, o meu pranto em uma festa. Essa é a verdadeira experiência com Deus. Deus te faz sair da tristeza e da depressão, assim como de qualquer tipo de drogas. A alegria íntima e exterior faz parte do mundo de Deus. Somente Deus é capaz de produzir a alegria. O diabo às vezes rouba essa flor, mas ela logo murcha em suas mãos. A alegria só vive e se afunda suas raízes em Deus. Salmo 29, 30 Cantai-nos ao Senhor, aos seus fiéis. Rendei graças a sua santa memória, porque sua ira dura um instante, a sua bondade por toda a vida. Se de tarde sobrevém o pranto, de manhã vem a alegria. Quando eu era feliz, eu disse, nada vai me fazer vacilar. Na tua bondade, Senhor, me fizeste mais firme que o monte. Mas quando escondeste teu rosto, eu fiquei conturbado. A ti o clamo, Senhor. Ao meu Deus, peço socorro. Que vantagem pode haver se eu morro se desço à sepultura? O pó, acaso, poderá louvar-te e proclamar a tua fidelidade? Atende, Senhor. Tem piedade, Senhor. Vem em meu auxílio. Mudaste em dança meu lamento. Me aveste de luto em roupa de festa. Para que meu coração cante sem cessar. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E vamos hoje meditar utilizando uma reflexão do nosso querido Papa São João Paulo II. Eleva-se a Deus do coração de quem ora uma ação de graças intensa e suave. Depois que desapareceu nele o pesadelo da morte. Eis o sentimento que sobressai com vigor no Salmo 29, que agora ressoou nos nossos ouvidos e nos nossos corações. Este hino de gratidão possui uma grande beleza. É construído sobre uma série de contrastes que expressam de maneira simbólica a libertação doada pelo Senhor. Assim, o perigo de descer ao túmulo se opõe ao livrar a alma da mansão dos mortos. A indignação de um instante por parte de Deus se substitui com a sua benevolência pela vida inteira. O pranto noturno é substituído pela alegria da manhã. Ao lamento sucede a dança. As vestes fúnebres de saco sucede o hábito de alegria. Depois de ter passado a noite da morte, desperta a alvorada de um novo dia. A tradição cristã leu, pois, este Salmo como um cântico pascal da ressurreição de Jesus. Essa pessoa que ora se dirige com insistência ao Senhor não menos de oito vezes, tanto para anunciar que o louvará, como para recordar o brado que a ele foi elevado no tempo da prova e a sua intervenção libertadora, como para invocar novamente a sua misericórdia. As sensações oscilam constantemente entre a recordação terrível do pesadelo vivido e a alegria da libertação. Sem dúvida, o perigo superado é grave e ainda consegue fazer arrepiar. A memória do sofrimento passado é ainda nítida e viva. Faz pouco tempo que as lágrimas foram enxugadas, mas já surgiu a aurora de um novo dia. A morte foi substituída pela perspectiva da vida que continua. O Salmo demonstra, assim, que nunca nos devemos deixar seduzir pela armadilha escura do desespero, quando parece que tudo já se perdeu. Antes de mais nada, é preciso evitar cair na ilusão de se salvar sozinho, com os próprios recursos. De fato, o salmista é tentado pela soberba e pela autossuficiência. Também os padres da igreja refletiram sobre esta tentação que se insinua no tempo da prosperidade e viram a provação como um chamado divino à humildade. Assim, faz, por exemplo, São Fulzense, o bispo de Ruspe, na sua carta à religiosa prova, na qual comenta o trecho do Salmo com estas palavras. O salmista confessava que tinha se tornado vaidoso por ser sadio, como se fosse uma sua virtude, e que essa soberba era já uma gravíssima enfermidade espiritual. De fato, ele afirma, eu dizia na minha felicidade, jamais serei abalado. Com estas palavras, a pessoa que está orando confessa que havia abandonado o apoio da graça divina e que logo, perturbado, havia precipitado na sua doença. Graças a esta doença, ele reflete e diz, Senhor, foste bom para mim e deste-me segurança, mas, se escondes a tua face, logo fico perturbado. Essa terrível experiência fala claramente ao coração de todos nós, convidando-nos a ficar bem apegados a Deus, fonte de toda força e graça, que deve ser invocado humildemente, sem interrupção. A ti, brado, Senhor, peço ajuda ao meu Deus. Irmãos, este salmo mostra claramente a nossa força quando nos agarramos em Deus. reflita um pouco na força desta frase. Ninguém pode abalar quem vive abraçado a Deus, pensando nele o dia inteiro, clamando por ele toda hora. E agora, irmãos, vamos ler novamente este salmo para que se torne uma oração para nós neste dia. Senhor, te exaltarei porque me livraste e não deixaste zombar de mim meus inimigos. Senhor, meu Deus, a ti clamei e me curaste. Senhor, tu me fizeste voltar do abismo, restituíste minha vida para eu não descer à sepultura. cantai-nos ao Senhor, ó seus fiéis, rendei graças a sua santa memória, porque sua ira dura um instante, a sua bondade por toda a vida. Se de tarde sobrevém o pranto, de manhã vem a alegria. Quando eu era feliz, eu disse, nada vai me fazer vacilar. Na tua bondade, Senhor, me fizeste mais firme que o monte, mas quando escondeste teu rosto, eu fiquei conturbado. A ti o clamo, Senhor, ó meu Deus, peço socorro. Que vantagem pode haver se eu morro se desço à sepultura? O pó acaso poderá louvar-te e proclamar a tua fidelidade? Atende, Senhor, tem piedade, Senhor, vem em meu auxílio. Mudaste em dança meu lamento, minha veste de luto em roupa de festa, para que meu coração cante sem cessar. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Vamos agora anotar as frases que mais tocar o nosso coração. Música Amém. Música 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 Nesse momento, podemos escolher o propósito, aquele que vai nortear o dia de hoje nos ajudando a ficar firmes. A CIDADE NO BRASIL Vamos dedicar mais um minuto pensando em como concretamente colocaremos em prática este nosso propósito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mudaste em dança o meu lamento, minha veste de luto em roupa de festa. Paz e alegria a todos. O meu coração canta sem cessar. Paz e alegria a todos. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. E os teus olhos estão em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir, creia. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei, sim, você que não é homem pra mentir. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém Amém